Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pé não ser coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tô sentindo pauta, tá cama na rodada Das roupas pela casa Do gelo do amor voar Do gelo do amor voar Tá aí na madrugada, a gente tá ferrada Tá desesperada, nunca pra me encontrar Então deve me procurar E a pergunta é, quem é a música? Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pé não ser coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tô sentindo pauta, tá cama na rodada Das roupas pela casa Do gelo do amor voar Do gelo do amor voar Do gelo do amor voar E bebe vem me procurar E bebe vem me procurar Bebe vem me procurar Bebe vem me procurar Do gelo do amor voar Do gelo do amor voar Do gelo do amor voar Pepe Chama